Personagens de grandes clássicos da literatura ganharam as ruas do bairro Cadíja na tarde desta segunda-feira. O desfile cívico, realizado pela creche municipal Lar da Criança Meimei, marcou a abertura da Semana da Pátria em Vitória da Conquista. Cerca de 180 crianças entre 3 e 5 anos participaram do desfile. O objetivo do desfile é desenvolver o patriotismo nas crianças, afinal de contas eles são o futuro do nosso país. Emílias, lobos maus, chapeuzinhos vermelhos, belas e feras e até os três porquinhos. Três não, vários. Todos eles estavam nas ruas para também celebrar um projeto de leitura da creche, o Mundo da Imaginação. Nós estamos trabalhando com esse tema, o Mundo da Imaginação, desde 15 de julho até 22 de dezembro, onde estamos trabalhando em incentivo à literatura e juntamente com os familiares. O desfile é realizado por aqui desde 2009. Mais uma vez, a banda do Colégio da Polícia Militar esteve presente para ditar o ritmo. Os pais e familiares, claro, não desgrudaram um segundo dos pequenos. Achei ótimo, maravilhoso. Sempre é assim. Todo ano é maravilhoso o desfile. O sol, durante a tarde, estava quente. Mas quem disse que os pequenos reclamaram? Após algumas voltas no bairro, retornaram para a creche ainda cheios de pique. Tchau, tchau, tchau.